Olá pessoal das redes sociais, estamos aqui para esclarecer o decreto editado pela Prefeitura Municipal de Natal. Queremos lembrar que repetidamente vem sendo noticiado pela mídia a quebra das regras sanitárias por vários candidatos aqui no nosso município. As pessoas promovendo aglomerações enormes, as pessoas deixando de cumprir as regras sanitárias, deixando de manter o distanciamento social, deixando de utilizar máscara. Tudo isso favorece a contaminação, a disseminação e a propagação do coronavírus na cidade de Natal. É bom lembrar que essa doença nefasta, perniciosa e traiçoeira ceifou 146 mil pessoas que morreram no nosso país, vitimados pelo coronavírus. E aqui no Rio Grande do Norte, quase 3 mil pessoas morreram em face dessa doença traiçoeira que se instalou na nossa cidade, no estado e no nosso país. Sendo assim, havendo a quebra das normas sanitárias, o desrespeito à legislação que previne, que protege as pessoas, que protege os cidadãos da cidade de Natal do coronavírus com aglomerações repetidas, divulgadas pela mídia, editamos o decreto pela Prefeitura Municipal de Natal para proteger a saúde das pessoas e continuar salvando vidas nesse município. Essa é a única finalidade. Seguindo as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral, através do seu presidente, Luiz Roberto Barroso, seguindo as recomendações do Ministério Público Eleitoral e seguindo, acima de tudo, o sinal de alerta feito pelo Comitê Científico da cidade de Natal, que diz, que afirma que, a continuar assim, poderemos correr o risco de ter uma segunda onda de propagação, de disseminação e de contágio do coronavírus na cidade de Natal. Para evitar tudo isso, editamos esse decreto. Esperamos que ele seja cumprido a favor da população, a favor da saúde e a favor da vida das pessoas na cidade de Natal.